Grande Avena 2010 Hoje estreia a categoria Sênior Categoria Super Sênior aqui E quem veio estrear também nesse final de semana São os dois pilotos do Rio de Janeiro Cristiano Matheis, Marcelo Cascão Todos já correm em São Paulo há algum tempo Correndo de Miland, Tempão Conhecem bem Interlagos Mas não conhecem a Grande Viada Cristiano, como é que foi essa estreia na Grande? O que você sentiu aí nos primeiros treinos? A luta com a pista é uma luta técnica Bem embaçada Tem que ir com calma, conhecer no traçado A gente tá sempre entrando cego Tem que ter expectativa, a expectativa tem não Fazer melhor que ele possível, pegar a mão no traçado Pra na próxima passagem começar a sair E o peso dar o melhor, agora é pra aprender O Marcelo Cascão tava me falando agora há pouco Que tá apanhando pra pegar a mão Dessa pista, Marcelo O que que tá pegando pra você pegar a mão da pista aqui? Tudo Curva 1, 2, 3 Mas é aqui ó Carta é treino Primeira vez aqui na pista A gente treinou no seco E hoje tá chovendo, quer dizer, é uma novidade de novo E é isso, vai ser legal, vamos com tudo É isso aí, são os pilotos representantes do Rio de Janeiro Na categoria Super Sênior aqui da Grande Viada Até mais É isso aí